Dicas de limpeza. Começo tirando tudo do fogão e passo um multiuso com esponja, depois um pano com água e finalizo com um pano seco de microfibra ou papel toalha. E agora pra lavar, os botãozinhos eu só uso detergente e água. As trempes eu passo bom brilho seco e finalizo com detergente e água só pra dar um brilho. Volta tudo pro lugar e liga todas as chamas pra não enferrujar essa dica de ouro. Pra economizar na limpeza do chão da cozinha, detergente neutro, água. Esfrega tudo e vem com um pano seco, isso mesmo. Depois em outro pano você vai despejar álcool e vai passar, olha isso, porcelanato brilhando e livre de manchas. E a última dica de hoje, invista no Mop Spray se você tem piso laminado. É muito prático pra limpar e eu acho excelente. O meu já tem 6 anos e tanto o piso quanto o Mop estão perfeitinhos. Eu limpo sempre na direção que o piso foi instalado.